Um momento especial e de muitas emoções. Assim foi a entrega da reforma do reforço escolar da professora Eva. Neste endereço, localizado no bairro Santos Dumont, o espaço é dedicado ao cuidado e aprendizagem de diversas crianças de famílias carentes que moram na comunidade, assim como de outros bairros, a exemplo do Pantanal e até mesmo da Barreirinha. Antes, o reforço encontrava-se em uma situação complicada, devido à falta de recurso, já que o trabalho também é uma ação social, realizada há mais de 15 anos. E nem todos os pais de crianças têm condições de pagar a mensalidade simbólica. Estou muito feliz, é que nem eu falei, eu agradeço primeiramente a Deus, segundo o expedito, que eu nem acreditava mais em política, nem político, né? E ele passou aqui e de repente ele ligou para mim, disse que ia arrumar minha escolinha. Para mim foi uma surpresa muito grande, que eu fiquei acima de como ele nem ganhou, mas ele cumpriu o que ele prometeu. Vocês estão vendo, a escolinha toda arrumada. É um trabalho, assim, que vai ajudar as crianças, que ele viu o nosso sufoco aqui. Isso é com um ventilador, com bastante criança, e ele está de parabéns. Como é que era aqui antes? Aqui antes era um sufoco, as cadeiras quebradas, a gente ficava num calor, tinha um ventilador, tinha que trazer o ventilador do meu quarto para a gente, ele viu o nosso sufoco, realmente não era fácil. Mas eu não tinha condições, por o fato da mensalidade ser muita, eu cobro pouco, porque a maioria das mães são pessoas que trabalham de fazer faxina nas casas, deixam essas crianças comigo, né? E eu já fico com elas para ajudar, né? Então ele viu, a gente já passou tudo que era verdadeiro para ele, e ele está aqui cumprindo o que ele prometeu. Qual é a etária dessas crianças que a senhora atende aqui? De sete, de seis, de cinco até dez anos, onze anos. Sem nenhuma renumeração? Recebo, recebo uma taxa de setenta reais, tem pais que não tem condição de pagar, e mesmo assim eu fico aqui com eles. Todos os bairros aqui? É, Pantanal, tem gente até da Barreirinha que vem deixar a criança aqui, então é bastante criança, que ele presenciou. Calor e sofrimento é coisa do passado agora? É, agora é só alegria. Porque o meu filho, ele desde pequenininho, ele sempre estudou aqui com uma professora dadá, né? E ele hoje, para a glória de Deus, né? Hoje como ele aprendeu desde o comecinho, tudo ensinado, hoje agora ele já está auxiliando ela, né? Auxiliar dela. E é uma benção para mim, né? Porque eu não tinha no momento condição de pagar, né? Mas ela me ajudou, às vezes ela faz essa oportunidade para os pais que não têm condição de pagar, né? E ela ajuda a gente, assim, hoje. Meu filho podia estar, né? No mundo, fazendo algo errado, mas ela deu essa oportunidade para ele e hoje ele está auxiliando ela aqui na escolinha, né? E é uma gratificante, assim, ter uma professora, alguém que olhe, né? Para as crianças que estão aí hoje, que podia estar aí na rua fazendo algo errado. e ela pega da oportunidade de estar aqui, de ser como professora, ensinar, dar amor, porque ela não só ensina, ela ama também as nossas crianças, nossos filhos, como eu vejo, a Tia Marinha, ela tem um amor especial, né? Pelos nossos filhos. E a gente vê, pode confiar, porque a gente tem visto um grande número, né? De professores fazendo algo, né? Horrível com as nossas crianças, mas ela não. A gente pode confiar nela, deixar os nossos filhos aqui, na responsabilidade dela, porque realmente ela cuida, ela ama, e além de tudo, ela ensina, é uma professora excelente. Uma benção de Deus para o nosso bairro. Se tivesse essa escola, como é que estava a situação do seu filho? Aí estava difícil, né? Porque a gente tem condição, e no tempo da pandemia, onde tudo parou, né? É o tempo que ela conseguiu ficar com nossos filhos aqui. Muitas mães não podiam pagar, perderam os empregos, mas ela, né? Se esforço, não, deixa seu filho aqui, eu ajudo, eu faço, o que eu puder fazer, eu faço. E ela é uma benção para o nosso bairro, né? E nós agradecemos também o apoio do Expedito Júnior, né? De ter ajudado ela a reformar a nossa escolinha. É uma benção, né? De eu ser colocado ele na vida dela, aqui no bairro, para que está ajudando a gente, né? As crianças, os moradores, né? E nós, como pai, nós estamos muito felizes, muito felizes por essa parceria, e nós vamos, eu creio que, e não vai parar por aí, vai continuar, né? E eu agradeço. A reforma só foi possível graças à ajuda de Expedito Júnior, algo que teria se comprometido no ano passado, mas que agora se concretizou. Agora o local está totalmente reformado, com a estrutura mais adequada, com quadro, cadeiras e livros novos. Emocionado, Expedito Júnior falou da importância desse momento. É mais uma etapa, né? O importante é o trabalho que o Expedito vem realizando em nossa cidade, né? Está sempre com a gente aqui, está podendo entregar hoje essa escolinha da professora Eva aqui, mais uma etapa cumprida, né? De tantas, né? Que já foram, e tantas outras que vão acontecer ainda. Então, para a gente, é um motivo de muita alegria, muita satisfação, estar com os pais aqui hoje, estar reunindo, estar podendo entregar a escolinha dela toda reformada, com as carteiras novas, livros, o quadro de pincel. Então, isso para a gente é um motivo de muita alegria, porque a gente entende que a educação é um ponto muito importante, né? E essas crianças, elas precisam do nosso apoio e da nossa atenção. Isso eu vejo lá no Expedito Júnior, é um trabalho excelente que ele vem realizando aqui em nossa cidade. Está de parabéns à professora Eva, está de parabéns aos pais, está de parabéns às crianças e está de parabéns também ao Expedito Júnior pelo trabalho realizado. Com certeza, a gente passou aqui na escolinha da professora Eva, da tia Dada, eu, Gusmão, toda a nossa equipe. 2020, naquela caminhada grande, 2021, um momento de sensibilidade, a gente lembrou desse projeto, é um projeto importante, um projeto de educação, é um projeto feito para as crianças. A professora faz um trabalho magnífico, lindo, o futuro do Brasil, o futuro do Bacabal é nessas crianças. Então, é uma ferramenta que a gente está aqui fazendo um trabalho social, em vez de reformar uma casa que a gente tem feito tanto. Hoje, a gente reformou uma escolinha, uma escolinha que atende as famílias carentes do Baixo Santos Dumont, um trabalho que ela merece, que as famílias merecem. Então, a gente está aqui hoje para entregar essa reforma, a gente tem certeza que a gente vai dar mais qualidade ao trabalho dela, ao trabalho social que ela faz, uma qualidade que vai influenciar na vida de várias famílias, influenciar na vida dessas crianças. A gente está entregando uma sala de aula nova, novas carteiras escolares, novos livros, um novo quadro. Isso vai dar instrumento para ela render muito mais, para as crianças terem mais conforto, ter mais expectativa, mais esperança, com a estrutura dessa, de ter um futuro melhor. Então, é um dia hoje que a gente está aqui entregando, eu vim aqui para parabenizar ela pelo trabalho que ela faz aqui na comunidade, pelo trabalho que ela faz pelas famílias aqui do Baixão de Dumont. Eu vejo aí o professor Guzmão que também é um professor que reconhece o papel importante da educação na vida das pessoas e a educação transforma. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, dando esse apoio para a professora, esse trabalho social importante que a gente tem prazer de ajudar num projeto coletivo, um projeto que engaje as pessoas, que transforma a vida das pessoas. e aí Tchau, tchau.